Eu senti assim na alta, com um dado momento a bebida vira muito mais alegre, feliz. Como é que? O comportamento social também vira mais que eu. Como é que? É assim que entra. É assim que não está aqui, tá? Que gostaria de fazer agora aqui. Voltou para com a gente. Vando, tipo, ouro. Depois que morre assim, ficou estranho comigo. Como é que? Como é que você tem que ter sua atenção? É assim, tem que ver com a pessoa comer social, porque tem que ver também diretamente com o meu ambiente, como deve ir mantecavavelmente neste momento. E com o meu ambiente deve responder nada. Mas é assim que você tem que ver em duas vezes, então você está se mudando. Esse é um povo influencial, tá? O problema deveria mais bem aconar aparentemente por um povo influencial? Não, não. Por um povo influencial. Se você tem uma parada influenciada, você não está me influenciando. Você pensa aí, não se pode ser rente aqui. Você gosta de influenciar o outro. Você pode influenciar-me assim tanto, com muita parodidade que me é nervioso. Me é roubo nervioso. Você não sabe o que me tem com o papo? E vice-versa. Porque eu não tenho influenciado. Ou que eu possa fazer influenciado. Ou que eu não tenho influenciado. Até que eu sei que eu tenho que estar aqui. Trabalho a gente, eu vou me meditar no grupo. Tu tipo de coisa que eu tenho aqui. Não se quer dar uma menção tradicional. vou começar a criar a paz. Tanto, primeiro lugar, para o mês, vou falar, vou ficar na paz com o meio ambiente. Então, dois, vou ficar no meio, vou ficar no meio, vou ficar no meio, então, dois. Então, vou ficar na paz com o meio ambiente, então, isso aqui está, vou repartir para ter a comunidade. Como se você me juntei, eu vou doomedivo, ninguém zero na paz. Você não vai precisar do mes, então isso ali está um processo, eu vou excluir da minha roupa e eu vou por, depois eu vou fazer isso, e também da rendita, e também da progresso, e também desse progresso, e também desse tension, desse stress, e também desse progresso. E também desse progresso.